Fala galera, aqui mais um vídeo do Victor Moreira Quem é o Victor Moreira? O quê? Sou o Victor Moreira, que quer me descalhar, né? Eu quero te conhecer Chegou mesmo Eu quero te conhecer Chegou mesmo O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? Galera, aí foi mais, eu pareci mais vaga nesse vídeo Olha aí Você ia arrumando O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou gravar sem camisa hoje O que é isso? O que é isso? Eu vou gravar fazendo um vídeo aqui E ó Mostrando os produtos de que diz Beleza? Não tem comida mais idiota mais Aqui ó O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu saio! Essa bosta aqui de bandido É moleque, tá na tiração, moleque, tá na tiração, tá na tiração, moleque. Ah, meu bebê é grata, mas não. Não dá pra morrer, meu amor, tá lá. Graça, meu moleque, doido. Tá achando o seu atalho. O que acontece? São vazados. Olha aí, ó, pessoal. Bande focado. Ó, isso é pra vocês aí, ó. Instalar o six-pack. Tem que ficar assim, ó. Beleza? Instal o six-pack. Não, aqui, ó. Não vai, 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 pega, moleque, doido. Tá, isso pode ser perigoso. Vou ler esse o meu vídeo aqui, tá? Tchau. Alô! Tchau. Tchau. Tchau.